Você é louco em cachorreira E aí DJ Léozinho E aí DJ Léozinho E aí DJ Léozinho Bate, bate Bum, 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 bum No chão, bum, 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 bum No chão, bum, 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 bum No chão No chão Perereca suicida Se joga na pica, se mata na pica Perereca suicida Se joga na pica, se mata na pica E aí DJ Léozinho E aí DJ Léozinho E aí DJ Léozinho E aí DJ Léozinho Perereca suicida Se joga na pica, se mata na pica Perereca suicida Se joga na pica, se mata na pica Perereca suicida Perereca suicida E aí DJ Léozinho 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 Obrigado.